Bora pra análise sem spoilers do filme Missão Impossível 7 Acerto de Contas Parte 1 Nesse filme aqui o Ethan Hunt, ele e o grupo dele vão ter que enfrentar novos inimigos e eles vão ter que impedir ali que uma arma de destruição em massa caia em mãos erradas E eu vou dizer pra vocês que a temática desse filme, ela é extremamente moderna porque ela traz pra discussão central aqui a inteligência artificial como uma ferramenta aqui de controle e ela é totalmente parte da missão principal aqui do filme E isso é um assunto que tá sendo discutido demais hoje em dia o papel da inteligência artificial em toda substituição ou na facilitação de algumas atividades humanas A gente inclusive tem um podcast sobre isso O filme ele explora bastante os limites aqui do controle que a gente tem sobre a inteligência artificial O que que aconteceria se a gente perdesse o controle sobre isso, né? Quais os riscos? E aqui o filme, como é um filme de espionagem, uma franquia aqui de espionagem, contra espionagem é meio que isso inserido nessa treta de espiões E eu acho que casou muito bem, o filme consegue explorar esse assunto muito bem E o personagem Ethan Hunt, ele continua super badass E ele continua inteligente, ele é rápido, ele é ágil, ele é porradeiro Mas um ponto que eu gosto muito é que ele tem um lado humano bem forte também Então ele se envolve ali emocionalmente com os outros personagens E a gente vê muito da história dele, mas também gosta de acompanhar os personagens que estão em volta do Ethan Hunt, né? Porque os personagens do filme aqui, eles são muito interessantes, né? Tanto os personagens clássicos, tem várias aparições de personagens clássicos Pra quem curte a franquia, eles aparecem aqui nesse filme também E alguns personagens novos que também são interessantes de acompanhar A equipe do Ethan Hunt mesmo, eu adoro E aquela turminha top, ele cada um com seu estilo, suas habilidades ali Pra facilitar a missão, então eu gosto bastante de ver É, eu gosto bastante também e ver essa família, a gente pode chamar de família esse grupo aqui Enfrentando essa nova ameaça, eles vão atrás ali de uma ferramenta, um instrumento Que eu não vou dizer exatamente o que que é aqui Pra eventualmente ir em busca dessa arma de destruição em massa que a Gab comentou Então é uma história que ela evolui em várias etapas aqui E eu tô curioso pra ver exatamente qual vai ser a próxima etapa a partir de agora na franquia E a história, ela é bem contada, ela é bem feitinha Até porque são quase três horas de filme, então ela prepara pra essa ação, assim, frenética Que acontece aqui no filme É, justamente essa ação que nos prende E esse pra mim é um dos melhores filmes de ação dos últimos tempos Eu acho que é o melhor filme de ação do ano, viu E as cenas, elas realmente nos prendem ao ponto dessas três horas que a Gab comentou Passarem assim rapidamente e a gente nem sente que a gente tá assistindo um filme tão longo É, o ritmo aqui é bem intenso E tem perseguição, e tem luta E corre pra cá, e vai de carro, e vai de trem, e vai de tudo Realmente assim, é bem tenso É, eu fico com a sensação também que essas cenas, elas não são gratuitas, né Todas as cenas, além de serem muito bem montadas, editadas Elas fazem parte da história, elas ajudam a contar a história que a gente tá vendo aqui Então é tudo meio que interligado, eu acho que muito por causa disso também Que a gente fica preso assistindo esse filme E lembrando que essa aqui é só a primeira parte, né A gente não viu como a história acaba Porque ela vai acabar na segunda parte que vai estrear em 2024 Bom, e antes da gente continuar esse vídeo Já se inscreve no canal e clica no sininho Pra não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscreva em todas as redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo E lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo Que é importantíssimo pra gente continuar produzindo conteúdos legais Sempre em acesso antecipado aqui pra vocês E quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd E com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal E o roteiro de direção só do Christopher McQuarrie Que também trabalhou em Outro Missão Impossível E no roteiro do Top Gun Maverick Aliás, é um cara que tá bem acostumado a trabalhar com o Tom Cruise, né Inclusive as cenas de ação são sempre um forte aqui, né É meio que uma exigência aqui do Tom Cruise participar bastante da elaboração dessas cenas de ação A gente tem uma colaboração aqui de dois caras que sabem trabalhar muito com esse estilo de filme E as cenas de ação são muito bem feitas, são muito dinâmicas, são muito bem construídas Realmente, assim, a gente mergulha naquelas cenas que estão acontecendo É, as cenas são tão bem construídas que como a gente comentou, né A gente fica o tempo inteiro preso acompanhando essa história aqui E tudo de frenético que tá acontecendo ali na tela E a fotografia também tá um espetáculo, assim Esse filme ele viaja por vários lugares do mundo Então assim, tá tudo muito grandioso E conforme ela vai mudando de lugar, a fotografia muda bastante É, isso é um dos elementos dessa franquia que eu mais gosto É essa viagem, eu adoro filme Que a gente vai cada vez pra um país diferente E algumas cenas aqui estão realmente espetaculares, né A gente tem uma cena no deserto ali Que a câmera se afasta, a gente tem uma noção ali da imensidão Do que tá acontecendo ali também, da grandiosidade daquela cena E aí já a gente tem uma outra cena, por exemplo Que é uma perseguição em cima de um trem ali Que é um dos momentos espetaculares do filme É tudo muito épico e tudo muito bem trabalhado em termos de fotografia A trilha sonora também tá bem forte Principalmente quando traz ali o clássico de volta E as atuações aqui estão em altíssimo nível também A gente tem o Tom Cruise como Ethan Hunter, de novo, né É um cara que ele já se sente em casa aqui com esse papel, né Ele traz aqui um personagem que é um cara que tem muita bagagem ali A gente vê que é um cara meio marcado pelas experiências Então não é um cara que sorriu o tempo inteiro A gente vê que há camadas aqui nesse personagem E a gente sente isso muito na atuação do Tom Cruise E o Tom Cruise nas cenas de ação, assim, ele vai muito bem Ele tem muita experiência e realmente ele tá bem natural nessas cenas É, a Hayley Atwell, aqui ela traz a personagem Grace Que é uma personagem extremamente misteriosa Ao mesmo tempo ela é carismática A gente fica com raiva dela em algum momento Mas a gente acaba comprando bastante o lado dela também E é uma personagem muito legal de acompanhar E ela tem esse jeito muito delicado Já a gente tem também a Rebecca Ferguson Que eu adoro da série Silo Mas ela já tem uma presença mais forte Pro tiroteio, pra porrada Tem algumas cenas dela ali em deserto, assim, que são incríveis É, de maneira geral o elenco aqui tá muito bem, né O que que eu vou falar sobre esse filme, né É um filme extremamente frenético aqui Que é muito gostoso de acompanhar De uma franquia que a gente adora, né E ele se reinventa trazendo um assunto extremamente atual Que é de inteligência artificial Que eu acho que funcionou bastante Pra discussão de espionagem que a gente tem aqui E esse filme aqui é distribuído pela Paramount Pictures E estreia dia 13 de julho nos cinemas Inclusive a gente queria agradecer aqui O convite pra assistir esse filme Antes do lançamento nos cinemas E preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal Bom, então a nossa nota final Pro filme Missão Impossível 7 Acerto de Contas Parte 1 É 5 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda Comenta aqui embaixo Dá um like E te inscreve no canal Pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend